Agora a matéria vai ao plenário do Senado Federal, até pelo placar da votação hoje nós deveríamos votar rapidamente no plenário do Senado. Há um entendimento que não precisará retornar à Câmara dos Deputados, visto que nada de novo foi acrescentado, somente retirado um artigo ou uma supressão. Mas essa questão nós analisaremos com os técnicos e se porventura a matéria tiver que votar para a Câmara dos Deputados, eu tenho certeza absoluta que lá será muito rápida a tramitação e a votação. Mas foi um dia muito importante e histórico, um passo muito importante que demos para o reconhecimento dos soldados da votação.